Conjunto dos números racionais. Ora, os números racionais são todos os números que podem formar fração, tanto positivos quanto negativos. Aí a gente tem o exemplo, 5 sextos, 1 quarto, 3 meios, etc, etc. Negativos, menos 5 sextos, menos 1 quarto, menos 3 meios, etc, etc, etc. Como também os números naturais, que no caso formam fração, que você tem aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, indefinidamente. E aqui na verdade você tem 1 sobre 1, 2 sobre 1, 3 sobre 1, 0 sobre 1, então é uma fração. Números inteiros que você tem aqui, vindo do menos infinito, você tem menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, e assim sucessivamente. Aí a gente tem o exemplo de regra de sinal, ó. Mais com mais é mais, então permanece, 5 oitavos. Menos com menos é mais, permanece, 5 oitavos. Menos com mais é menos, ainda que não tenha nada, é positivo, então vai ser menos. E menos com mais vai ser menos, porque na verdade o número racional é uma divisão, você está dividindo o numerador pelo denominador, o cara de cima pelo cara de baixo, tá certo? Então para você poder lembrar essa regra aí de sinal, quando você tem multiplicação e divisão de sinais iguais, sempre mais. E multiplicação e divisão de sinais diferentes, sempre menos, ó. Diferente, menos, iguais, mais, tá certo? Sem perder o foco, vem comigo. Representação geométrica e o número racional. Aí você tem aqui o zero. Indo para o mais infinito, todos os números positivos, você tem zero, 1 sobre 2, 1, 3 sobre 2, 2. Porque se você pegar o 1 e dividir por 2, você vai achar 0,5, que está entre 0 e 1. Se você dividiu 3 sobre 2, você vai encontrar 1,5, que está entre 1 e 2. A mesma coisa para os negativos, você tem zero, menos 1 sobre 2, menos 3 sobre 2, depois menos 2, e assim sucessivamente, sem fim. Aí você tem a relação dos números simétricos ou opostos. Aí você tem aqui, ó, o simétrico de menos 3 sobre 2 é 3 sobre 2. Ou também, o simétrico de 3 sobre 2 é menos 3 sobre 2. Assim como 1,5, menos 1 sobre 2, no caso, menos 2 e 2, menos 1 e 1, ambos opostos ou simétricos uns dos outros, tá certo? Aí a gente tem o seguinte, valor absoluto ou módulo. O módulo de um número racional é a distância dele até o zero na reta racional. Olha aqui, eu tenho a reta e tenho esses valores aqui. Aí vamos lá, eu vou analisar o módulo de menos 3 sobre 2. O que eu faço? Zero menos menos 3 sobre 2, que eu vou achar 3 sobre 2. A mesma coisa do outro lado, 3 sobre 2 menos zero. Aí você vai ter isso aqui, ó, que você vai encontrar o mesmo resultado, 3 sobre 2, ou 3 meios, né, nesse caso, né? Então significa que o módulo de menos 3 meios, né, você vai ter ele positivo ou negativo, ambos vão dar a mesma resposta, 3 meios, tá certo? Então o módulo é da distância do número até o zero, tá certo? Sem perder o foco, vem comigo. Comparação de números racionais. Aí você tem a reta e vamos fazer uma pequena comparação entre os números. Eu tenho o menos 5 sobre 2 e o menos 3 sobre 2. Entre esses dois números, analisando da esquerda para a direita, você pode ver que o menos 3 sobre 2 está mais próximo de zero e o menos 5 sobre 2 está mais longe de zero. Então significa que esse menos 5 sobre 2, analisando da esquerda para a direita, ele é menor que menos 3 sobre 2. Significa que menos 5 sobre 2 é menor que menos 3 sobre 2. Aí você vê aqui, ó, eu tenho um positivo e tenho um número negativo. O positivo, analisando sempre da esquerda para a direita, ele vai ser sempre maior que o valor negativo, tá certo? Não importando quem seja. Aí a gente tem adição e subtração de números racionais. Eu sei que multiplicação e divisão de sinais diferentes é sempre menos, aí eu repito esse cara aqui, o meio, e depois 2 terços. Aí eu faço o MMC entre 2 e 3, que é 6. Logo, eu faço o quê? 6 dividido por 2, que é 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2 vezes 2, 4. Aí aqui eu calculo normalmente. Tenho 3 e devo 4. Paguei a dívida, fico devendo 1 sexto, né? Aqui a mesma coisa, ó, 1 quarto menos menos 1 meio. Menos com menos, mais, né? Porque sinais iguais na multiplicação e na divisão sempre dá mais. Logo, você tem 1 quarto mais 1 meio. Fazendo o MMC dos denominadores 4 e 2, você vai encontrar a MMC 4. 4 dividido por 4 dá 1, vezes 1, 1. 4 dividido por 2 dá 2, vezes 1, 2. Aí você faz 1 mais 2, 3 quartos, tá certo? Então não perde o foco não, vem comigo. Multiplicação de números racionais. Você tem 2 terços vezes 1 sétimo. Aí você faz aqui, ó, 2 vezes 1, que no caso vai dar 2. 3 vezes 7, 21. E acabou a conta. Facinho, né? Ó, olha aí que legal. Tem o menos aqui na frente, então você coloca o menos. Deixa eu botar o menos aqui pra você ver, ó. Ó, né? Porque aqui tá vazio, ó, aqui é mais. Mais e menos na multiplicação e divisão é menos, né? Sinais iguais sempre mais, sinais diferentes sempre menos. Aí você tem 1 vezes 4, 4. E aqui, ó, 5 vezes 5, 25, tá certo? Aqui agora, ó, menos com menos mais, não precisa colocar, né? Aí eu faço assim, ó, 7 vezes 1, que é 7. Olha ali, tá vendo? E depois embaixo, 3 vezes 2, que é 6. E tá resolvida essa questãozinha aí, molezinha. Agora a gente tem ali, ó, divisão de números racionais. Olha lá, ó, tá vendo? E que a gente vai fazer o seguinte, ó. Regra de divisão de fração é, repete o primeiro. E multiplica pelo inverso do segundo. Que aí vai ficar assim, ó. 2 vezes 5, 10. Sobre 3 vezes 7, 21. Só tem um detalhe. Menos com mais, olha lá. Menos com mais é menos e fim. Ok? Aqui agora, ó, mesma coisa. Repete o primeiro. Regra da divisão de fração. Vezes. Aí você vai inverter aquele cara ali, ó. Menos 7 terços. Sinal de menos não muda muita coisa, não. Pode ir pra baixo, ficar em cima, onde você quiser. Bota o menos aqui, então. Pronto. Pra não dar confusão. Aí você faz, ó. Uma vez 7. Quanto que vai dar? 7, né? Então eu coloco o 7 ali, olha lá. Depois, 4 vezes 3, que é 12, né? Aí tem a fração. E um detalhe. Menos com menos na multiplicação e na divisão é sempre isso aí. É sempre mais. Olha lá. Então 7, 12 avos, que a gente acabou de efetuar esse cálculo, tá certo? Aí você ainda tem aqui, ó, menos 4 sétimos dividido por 3 quintos. Mesma coisa, ó. Repete o primeiro. E multiplica pelo inverso do segundo. Aí a gente faz a multiplicação, ó. Ó, 4 vezes 5, que é quanto? Isso aí. É 20. Então bota 20. Olha lá. Tá vendo? Depois sobre 3 vezes 3, que é 9. Mas tem um detalhe. Tem um sinalzinho de menos na frente. Então aqui, ó. Tem um sinal de menos. Não posso esquecer o sinal de igual. E ó lá, ó. Tá feito. Tá certo? Então é só você seguir essa regra na divisão de fração e também na multiplicação. E sem perder o foco, porque ela não acabou. Vem comigo. Potenciação em que? Você tem 2 terços elevado ao quadrado, que é 2 vezes 2, que é 4, para o numerador. 3 vezes 3, que é 9, para o denominador. Aqui, ó. Aqui, ó. Menos 1 terço elevado ao cubo. Você tem menos 1, vezes menos 1, vezes menos 1, que você vai encontrar. Menos com menos, mais com menos, menos. 1 vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Embaixo, 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Olha aqui, ó. 2 elevado a menos 3, ou seja, o expoente negativo. Então você vai fazer assim, ó. Esse 2 vai virar denominador, porque aqui ele é numerador. O 1 está aí embaixo, escondido, né? Aí você inverte. Vai ficar 1 meio, vezes 1 meio, vezes 1 meio. 1 vezes 1, 1. Vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. E acabou. 1 oitavo. Aí você tem aqui, ó. Menos 2 terços. O expoente negativo. A gente vai inverter. Quem é denominador vira numerador. Quem é numerador vira denominador. Então você tem menos 3 vezes menos 3, que vai dar 9. Por quê? Menos com menos na multiplicação e divisão é mais, né? 2 vezes 2, que é 4, beleza? Também lembrando que qualquer número elevado a zero, que esteja entre parênteses, vai ser igual a 1. Então, menos 2.505 sobre 12.345 elevado a 1, é ele mesmo. Aí a gente tem a radiciação em quê? Por exemplo, raiz quadrada de 9, 25 avos. Essa resposta aqui vai ser mais ou menos 3 quintos. E você fala, por que mais ou menos, professor? Porque, olha só, 3 quintos vezes 3 quintos, ambos positivos, vai dar 9, 25 avos. E, olha, menos 3 quintos vezes menos 3 quintos, vai dar 9, 25 avos também. Então, é por isso que a resposta é sempre mais ou menos. Tá certo? Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma folha de exercício para que você esteja baixando e resolvendo os assuntos desta matéria. Também não esqueça do like, também se inscreva no canal caso você não seja inscrito e convide mais 3 amigos para poder ajudar o canal a crescer. Conto com você, um grande abraço e valeu!